O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, O homem rico tinha o administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou, ele disse, Que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir, O Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar, não tenho forças, de mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Cem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois, ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Cem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, Os filhos deste mundo, São mais espertos em seus negócios, Do que os filhos da luz. Palavra da salvação, Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, Nós sabemos que a missão da igreja é evangelizar. E a igreja do Brasil, A partir de Aparecida, Começou a nos dizer, Que devemos ser discípulos missionários de Jesus. E que como cristãos, Temos que entender, Estes dois movimentos, De chamada e de envio. Jesus chamou os seus discípulos, Vinde e segui-me. E eles passaram um tempo com ele. E depois, ele os enviou. Enviou os setenta e dois discípulos, Que fossem a sua frente, As cidades e povoados, Onde ele mesmo depois deveria passar. E após a sua ressurreição, Enviou os apóstolos, Dizendo, Ide pelo mundo inteiro, E anunciai, Pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, Somos chamados, A ser discípulos de Jesus. A aprender dele, A estar com ele, A conhecê-lo e amá-lo. E esse conhecimento, Esse amor por Jesus, Deve nos impelir para o apostolado, Para o serviço. Por isso que nós, Devemos ser discípulos, E missionários. Ser chamado, E depois enviados, Por Jesus, Para anunciar, O seu nome. Mas, Esse anúncio, Deve ser feito, Sobretudo, Com testemunho, Da nossa vida. Deve haver, Uma coerência, Entre aquilo que nós, Nós dizemos, E o modo, Como nós vivemos. Para que a nossa mensagem, Tenha, Credibilidade. Aliás, O Papa, Paulo VI, No documento, Evangelii, Enunciandi, Ele diz, Que o mundo de hoje, Escuta mais, As testemunhas, Do que os mestres. E se escuta, Os mestres, Porque, Eles são também, Testemunha. Isto é, São pessoas que, Anunciam, E, Vivem. Portanto, Devemos procurar, Essa, Viver, Com coerência, A nossa fé cristã. E hoje, Nós temos um exemplo, Na primeira leitura, Que nós ouvimos, Desta coerência, Entre o falar, E o agir. O apóstolo Paulo, Na primeira leitura, Que nós ouvimos, Ele convida, Os cristãos, A olhar para ele, O exemplo, Que ele dá. Paulo, É um mestre, Que ensina, A palavra de Deus, Comunica, As pessoas, A respeito, Da fé, Na pessoa, De Jesus Cristo, Mas ele é, Sobretudo, Um homem, Que vive, Aquilo que ele, Anuncia. Paulo procura, Ser testemunha, Para os seus irmãos, Na fé. Por isso, Ele enfrenta, As dificuldades, As contrariedades, Todos os problemas, Todos os problemas da vida, Que não são poucos, Que ele enfrenta. E depois, Ele vai enfrentar, Até mesmo, A morte, Como testemunho supremo, De Jesus, Que ele anuncia. Portanto, Ele se torna, Para nós, Este testemunho, Dá para nós, Este testemunho de vida. E por isso, Ele nos convida, A olhar para ele, O seu exemplo, De dedicação, De doação, No serviço, De Cristo. E ele diz, Que ele se suplica, Chorando, Porque, Existem alguns, Que se tornaram, Inimigos, Da cruz de Cristo. Aqueles, Que se comportam, De maneira inadequada. Aqueles, Que seguem, Os ditames, Deste mundo, O modo de viver, Deste mundo. Se dão, A bebida, A comida, Aos prazeres, Enfim, Tudo aquilo, Que não convenha, Um cristão. E é necessário, Que nós, Tenhamos consciência, Da nossa dignidade, De cristãos. Que nós, Sejamos conscientes, Da nossa vocação, E a glória, A qual nós, Somos chamados, Como discípulos, Missionários, De Cristo. Somos chamados, A coisas, Gloriosas, A viver com Cristo. Portanto, Não nos deixemos levar, Pelas coisas, Que o mundo oferece, Que são coisas, Que passam, Que não nos convém, Que não nos eleva, Ao contrário, Coisas indignas, De um discípulo, De uma discípula, De Jesus Cristo. E nós temos, Também, Outro exemplo, Hoje, A igreja celebra, A festa, De São Carlos, Borromeu, Cardeal, A ser bispo, De Milão, O homem, Que, Trabalhou, Intensamente, Para renovar, A fé, Da igreja, Colocou em prática, As reformas, Do concílio, De Trento, O homem, Austero, Mas um homem, De oração, E um homem, De profunda caridade, De zelo pastoral, Visitou a sua diocese, Que era imensa, Por várias vezes, E São Carlos Borromeu, Tinha como leme episcopal, Humilitas, Que significa, Humildade, E São Carlos, Vivia de fato, Essa humildade, São Carlos Borromeu, É muito ligado, A nossa congregação religiosa, A nossa ordem dos Barnabitas, Ele tinha como, Secretário, Um Barnabita, Padre Carlos, Carlos Bascapé, Que depois, Se tornou também, Bispo, Era o seu secretário, E o seu confessor, Também, Era o outro Barnabita, Alexandre Sauli, Que depois, Se tornou, Também, Bispo, E um santo, Da nossa ordem religiosa, Santo Alessandro Sauli, Ele frequentava, A nossa casa, Também a casa, Das nossas irmãs angélicas, Ele fazia palestras, Para as irmãs, Ia fazer as refeições, Nas nossas casas, E ele nos dava, Um exemplo, De humildade, Depois que ele, Fazia as refeições, Ele ia lavar, Os pratos, Com os seminaristas, Cardeal, A ser bispo de Milão, Então, Colocava em prática, Aquilo que era, O seu lema episcopal, Humildade, Ele praticava, Essa humildade, Com muita simplicidade, Então, Exemplo para nós, Colocava em prática, Aquilo que ele ensinava, Na prática, Ele anunciava, Jesus Cristo, Assim devemos ser, Devemos nos colocar, A serviço, Devemos ser, Pessoas humildes, Pessoas que colocam, Em prática, A palavra de Deus, Anunciar, E testemunhar, O evangelho, Existe de nós, A capacidade, Criativa, Anunciar o evangelho, Conforme as necessidades, Do nosso tempo, E Jesus conta, Uma parábola, Para os seus discípulos, Jesus contou, Muitas parábolas, E muitas delas, Eram direcionadas, Aos doutores da lei, E aos fariseus, Mas esta parábola, Que nós ouvimos hoje, Jesus, Aconta, Para os seus discípulos, Deste, Administrador, Que, Não estava sendo mais, De confiança, Do seu patrão, E quando ele é chamado, A atenção, E ele sabe, Que ele vai perder, O seu emprego, Ele começa a preocupar-se, O que é que ele vai fazer, Trabalhar na terra, Ele não sabe, Não dá conta, Pedir esmolas, Ele tem vergonha, O que é que ele vai fazer então, Para não ficar, A toa, Sem ganhar nada, Então, Ele decide, Vai, Falar com aquelas pessoas, Pessoas que tem débito, Com o seu patrão, E ele manda, Escrever, Pergunta, Quanto é, Que eles devem, Eles diz, Ele manda diminuir, E, Escrevem, Assinam, De maneira que, Desse modo, Ele ganha, A amizade, Dessas pessoas, Para, Quando ele for, Despachado, Pelo seu patrão, Ele terá, A amizade, Daquelas pessoas, Será reconhecido, Por eles, E assim, Ele terá, Uma certa segurança, E o patrão, Elogiou, A esperteza, Daquele seu empregado, Ora, Jesus não está dizendo, Que nós devemos ser desonestos, De maneira nenhuma, Imagine se Jesus dissesse, Que nós devemos ser desonestos, Jesus, Quer nos ensinar, O seguinte, Que os desonestos, As pessoas que agem, De acordo com os seus interesses próprios, As pessoas, Que buscam somente os bens deste mundo, E as vezes, Com ganância, Eles descobrem sempre uma maneira, Para continuar ganhando, São espertos, No seu agir, Para não perder, Os seus ganhos, E Jesus diz, Que esses são os filhos, Das trevas, São engenhosos, São inteligentes, Para criar, Um modo, De estar sempre, Ganhando as coisas, E Jesus diz, Deste modo, Os filhos da luz, Isto é, Os seus discípulos, Devem ser também, Capazes, De criar, Um modo, De fazer o bem, Assim como as pessoas, Deste mundo, Descobrem sempre, Uma maneira, De como, É continuar, Com seus objetivos, E muitas vezes, Fazendo mal, Para os outros, Nós, Seus discípulos, Devemos ser capazes, De descobrir, Um modo, Para anunciar, O seu reino, De fazer o bem, Nós recebemos, De Deus, Dons, Talentos, Graças, Para que nós, Sirvamos, Aos nossos irmãos, Então vamos usar, De tudo aquilo, Que Deus nos deu, As capacidades, O conhecimento, A nossa fé, E saber, Transmitir, Partilhar, Com os outros, Por isso, A igreja diz, Que nós devemos, Evangelizar, Com criatividade, Com novos métodos, Capaz de chegar, Aos outros, Que nós não tenhamos medo, Que nós não tenhamos vergonha, O importante, É que nós, Nos dediquemos, Com toda a nossa força, Usar da nossa inteligência, Para promover, O anúncio do Evangelho, Para levar, O próprio Jesus, As pessoas, Imaginem se, Hoje nós dissessemos, Não, Eu não quero usar, Os meios de comunicação, Para anunciar Jesus Cristo, Aproveitar, Existem muitas pessoas, Que evangelizam, Por meio da internet, Usando, Todos os meios disponíveis, As mídias, É um modo, De aproveitar, Algo que está, À nossa disposição, Para fazer o bem, Para semear o bem, Nós não podemos ser, Cristãos, Acomodados, Ficar sempre, Na mesmice, Não, Temos que acompanhar, A evolução, Do mundo, Das técnicas, E usar, Tudo aquilo, Que é lícito, Tudo aquilo, Que pode, Contribuir, Para o anúncio, Do Evangelho, De Jesus Cristo, E Jesus diz, Os filhos das trevas, São mais espertos, Do que os filhos da luz, E não pode ser assim, Jesus quer nos incentivar, A sermos também, Espertos, Sermos sagazes, Sermos sábios, Com a sabedoria, Que vem do próprio Deus, Com a sabedoria, Do Espírito Santo, Para semearmos, A palavra, Para fazermos, Repito, Para fazermos o bem, E sermos discípulos, Missionários, Cumprir com a missão, Da igreja, Que o Senhor, Nos ajude, Nesta missão, Estamos hoje, Na primeira sexta-feira do mês, Também dedicado, Ao sagrado coração, De Jesus, Pedir a Jesus, Que nos dê, Um coração sábio, Um coração, Como o dele, Aprendei de mim, Que sou, Como disse Jesus, Aprendei de mim, Que sou, Manso, E humilde, De coração, Aprendei de mim, Que sou manso, E humilde, De coração, Isso que nós devemos pedir, Para Jesus, A humildade, A mansidão, Porque quem é humilde, Quem é manso, É capaz de anunciar, E testemunhar, Com a sua mansidão, Com a sua humildade, Aos irmãos, Como já disse, Como São Carlos Borromeu, Nos ensinou, Como Paulo nos ensinou, Como o Papa Francisco, Hoje nos ensina, A humildade, A mansidão, A dedicação, O serviço aos irmãos, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, Amém, Amém.